Eu ouvi Assentado no trono Eu ouvi Rodeado de glória Eu ouvi Em sua real aparência Eu ouvi Vinte e quatro anciãos Declarando que Ele é santo 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 Eu ouvi Assentado no trono Eu ouvi Rodeado de glória Eu ouvi Em sua real aparência Eu ouvi Vinte e quatro anciãos Declarando que Ele é santo 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 Aquele que é digno De receber a glória O livro e os selos Desatar Aquele que é digno De receber a glória O livro e os selos Desatar Santo 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 Venha ao teu reino Faça a sua justiça Que o leão ruja sobre nós Venha ao teu reino Faça a sua justiça Que o leão ruja sobre nós Venha ao teu reino Faça a sua justiça Que o leão ruja sobre nós Venha ao teu reino Faça a sua justiça Que o leão ruja sobre nós Santo 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 Sobre toda a terra o teu nome é Teu nome é Santo Declaramos Jesus Que tu és santo Que tu és santo Que tu és santo Faça a sua justiça Obrigado.